No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, já são cerca de 1,5 milhões de mortes relacionadas a hepatites virais, que na maioria das vezes apresentam poucos sintomas e ataca principalmente o fígado. Silenciosas, as hepatites podem levar a complicações antes mesmo que você descubra que está infectado. A gente está vivendo um mês mundial de conscientização das hepatites virais. Então basicamente a gente tem três tipos de hepatite, hepatite A, B e C. A hepatite A é a hepatite aguda, ela tem características agudas. Então é aquela hepatite que ela é transmitida, que a gente chama de fecal oral, é pela contaminação da água. Então você vai comer uma fruta mal lavada, uma verdura mal lavada e aí vai tomar banho num rio que está contaminado. Então com isso você é contaminado pela hepatite A. Em tempos de pandemia e de Covid-19, a nossa preocupação fica voltada na maioria das vezes para sintomas relacionados à doença. E é exatamente sobre isso que a campanha tenta alertar a população sobre as hepatites virais. O médico alerta para alguns sintomas, que na maioria das vezes podem passar despercebidos e por isso requer alguns cuidados. Como característico? O olho fica bem amarelo, as fezes ficam claras e você tem uma fadiga, você fica mole. É um sintoma de viral clássico. Essa é a hepatite mais simples, então ela é aguda, geralmente quase 100% não pronifica. Então ela tem um estágio que vai depender de pessoa a pessoa, mas ela gira em torno de 7 a 14 dias do ciclo da doença e depois a pessoa está recuperada. Ela pode transmitir a doença também, principalmente pela contaminação das fezes. Então, em casas que não tem fossa séprica isolada, isso é muito comum. Pega uma pessoa, depois pega outra. Em relação às hepatites B e C, elas têm outro ciclo de contaminação. Elas estão relacionadas ao sangue, então a transmissão é sexual ou sanguínea. Mas esses cuidados também têm que estar relacionados à prevenção e o tratamento da doença. Para algumas hepatites, mesmo não havendo tratamento, é bom tomar alguns cuidados. A hepatite A não tem tratamento. Então o tratamento é hidratação e repouso, como a maioria das infecções virais. Hepatite B e C, dependendo da fase, há alguns retrovirais. A gente avançou muito com o tratamento da hepatite B, principalmente da hepatite B e da hepatite C nos últimos 5, 10 anos. Ainda é difícil, porque é um vírus, ele tem muita mutação. E como o diagnóstico é tardio, a gente só vai dar o diagnóstico quando a doença já está instalada, já há algum grau de cirrose, esse tratamento fica um pouco prejudicado. Mas há tratamento, principalmente para a hepatite B e para a hepatite C.